Rapaziadinha, dá um ligue nesses pipa aqui, cê é louco, bambu, fibra, tem formato de latão, é latão, chuecão? Latão, latão, você abre latão assim ou é? Tem formato de latão, quadrado, sei lá, aí ó, ganhou de presente e tá aí ó, tacando o pau. Tacando o pau, cê nem gravou hoje, rapaz, cê é louco. Ô, o pai já mandou cinco hoje, tá? Tá bom então, igual aquele dia, né? Cinco e três dias em postar vídeo. Ah, mas é porque eu gravo bastante e posto menos, agora eu vou ficar essa semana toda suave. Quantidade não é qualidade, entendeu parceiro? Olha lá o Breno lá. Márcia, vamos aí, vou pôr o tênis. Aí ó, aí ó, tem que ter compromisso nos bagulhos, horário é horário, em cima do horário. É igual o tigrinho, paga em cima do horário. Entendeu parceiro, cê? E é o seguinte, rapaziada, ó, ganhamos esse pipa aqui do chuecão. Sério? Comprou onde, chuecão? Cigano? O Jairinho já pegou uma flechinha aqui, né, besta, né? Dudu, a quem você não colou, já não tava com a fita ali. Sério? O cara com a fita, eu falando aqui, mano, pega a fita, cola o pipa. Aqui ó, pega essa daqui, cola aqui. Meu Deus, mano, tá moscando, hein, Dudu. E você, tá bem? Tá sumido, mano. Olha lá, olha, vestido. Para, vestido. Acabou as aulas já, férias. Fortnite. Ah, você tá jogando videogame. Olha lá os men colando lá na garagem, vai lá colar lá. Tá o Moisés e o Joãozinho colando lá. Esse aqui ó, só ficadinho dentro do videogame aqui, ó. Fortnite. Aí ó, viciado em jogar forte. Código Dudu. Aí ó. Apoi. Olha lá. O cara fica jogando LOL, mano. Papo reto. Sim, joguinho que esse tá aí, ó. É esse aí na rogerada. Né, não? É o seguinte, rapaziada. Tá aberto, eu acho, João. Olha aí. Tá, não? Segundo dia de acordo, né, Rogerinho? Daquele jeito. Subiu o pipa hoje? Cadê o pipa hoje? Tá batendo pipa hoje aqui? Cadê o peixão que subiu dali de cima da outra rua lá? Que os cara falou. Tirou já? É, então. O esquema é o seguinte, já subiu o seu aí, já. Que o Dudu falou que vai cortar você, né, Dudu? Ah, não é. Não é. Olha lá o Joãozinho. Ah, não. Olha o Joãozinho. Aí, ó, o chuecão. Vai colocar da igrejinha? Já, como você cola o bagulho assim, galera? É só um tequinho. Ele colou o durex todo que eu dei pra ele. Olha o tamanho do rasgo. Não, mas tem que cortar o durex no meio, fazer bonitinho. Né? É só pegar e colar. Vai ficar a pensa. É só fazer um furo. Não, não. Não cola o outro lado, não. Guarda esse durex, ó. Olha o Moisés também. O Moisés gosta de colocar rabiola nos peixinhos, mano. Olha o peixinho de 15 e ele bota uma rabiola de 5 metros. Rabiola é essa. Olha a minha rabiola. Não, tá não. Tá grande. Olha a minha rabiola. Olha aqui. Tá, poxa. Olha o Dudu também. Não dá nem espaço no peixinho, ó. A gente tem condição não, rapaziada. E é o seguinte. Tá todo mundo com seus pipa aí, com as suas linhas, né? Eu quero ver relo. O chuecão falou... Não, que tá a minha laje, João. O chuecão falou que vai colocar lá da igrejinha, né? E eu quero ver relo atrás de relo. E ele tá com pipão, rapaziada. Vamos tirar dois ou um. Pra quê? Duplo. Bora? Não, vocês vão ter que empenar da rua. Ou você vai pra igrejinha? Sei lá, chue. É melhor da rua, João. Tá bom. Vamos dar rua, o chuecão começa a subir o pipão. Aí vocês têm dez chances pra cortar ele. Melhor. Vamos dar um treininho? Olha o Breno. Shape. Esqueça tudo. Vê se tu ajuda o Junior a treinar lá, porque ele tá foda, João. Treina a treina e não sai do lugar o cara. Você é louco. Puxa, né? A gente tem esse mão de sol. Minha Lisa tá no carro ali, ó. Pega lá. Então é isso, rapaziada, ó. Deixa eu pinar com isso ali. Pode pinar. Olha os moleques chegando. Já vamos subir já. Olha o chuecão pegando tanta rabiola lá. Olha lá. Vai aí, mozé. A missão de vocês é cortar o chuecão. Tá, poxa. Todo mundo em cima dele. Olha lá. Olha o pipa. Pega lá. Pega a vermelha lá. Só que tem que enrolar a chilena. Pô, já não vai dar loja? Não, vai todo mundo da rua ali, pô. Não vai dar loja. Tem que colocar a escada lá. Certo, rapaziada? Então tá iniciando aquele vídeozão top. Se inscreve, se ela tá chegando agora. Deixa o leitão aqui pra gente fazer uma dedicação pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Não esquece de deixar o comentário e o like aqui. E vambora? Vamos, mano. Tem? Então, e o que que tem? Só bora. Coloca um daqui, outro dali. Eu quero ver ela atrás de ela. Vamos, vamos subir os pipa. Vamos, vamos, vamos. Então é isso, rapaziada. Esqueça tudo. Iniciando aquele vídeozão top. Né? Cada um arrumando seus pipa aí. Todo mundo com pipilinha. E vambora. Rapaziada, ó. O chuecão já pegou a caetilha azul. Escolheu pra empinar a catáquia. Shark 4.4. Você é louca. Essa daí é puro. Dente de tubarão, rapaz. E é isso? Vambora? Cadê, João? Já sobe lá. Você está demorando muito pra subir. De lá mesmo. De lá mesmo? É, de lá. Ô, 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 ô. Ô, cara, eu falo que na última vez que ele pegou essa linha, ele acordou sete. Eu não estou lembrado, não. Vai, Rogério. Vambora. Quero ver os pipa no alto. Espera aí. Você vai subir, não? Meu Deus, o louquinho daqui, ó. Vamos, vambora. Olha quem acordou aqui, ó. Três horas da tarde, rapaziada. Mostra aí. Três horas, é? Cinco horas, rapaziada. Acordando, mano. Acordou sim. Você estava fazendo o que, então? Estava na casa. E aí, Rogério. O cara mete de louco, mano. Calma, na casa. Olha os peixinhos subindo, rapaziadinha. Vai ser uma bagaceira, Dudu. É melhor você esperar, meu mano. Papo reto. Ou colocou, ou, Bia, ajuda ele, mano. Ou ajuda ele, né? Senão vai dar ruim. Olha os caras entrando lá, o Júnior, o Breno. O chuecão vai lá pra... E o chuecão já pulou a igrejinha, já? Eu ia colocar daqui. Ah, pode pular, então. Ó. Tirante em cima. Peixinho do Moisés. Quero ver o chuecão vai subir o pipa dele, rapaziada. E eu quero ver subindo, mano. Porque ele está com o pipão branco. Oxe, olha o caindo aqui. Olha lá. Você está com chicote isso aí? Quanto que é um pipa desse, chuecão? Pé de real. Mentira. Gastei galo lá. Olha lá. Olha lá. Está a resposta, hein? Vê se está de cria. Eita. Olha lá, olha os dois entrando na linha já. Quero ver pipa versus flechinha e peixinho, hein? Vou deixar isso aqui. Oxe, vai pegar a rabiola? Olha lá. A violeta. Olha o Dudu, olha o Dudu. Pegar a rabiola. Pegar a rabiola. Eu não sabia que ele ia falar isso. Olha, o ciclo ajudou. Vai dar isso. O chuecão mandando um linha. Ele está com a fio quatro, hein, rojo. Ataque shark. Mandando um linha já, olha. Já está para lá. Eita, como é que vem arrastando? Eita, já pegou um já, olha. Não pegou nada. Quase. Vai voltar, vai voltar. O dele está rápido, hein, rapaziada? E o seguinte do check é isso aí, olha. É a roca. Olha o peixinho do Dudu, ô Dudu. Está enroscando já, mano. Olha lá, velho. Já rasgou o bico. Olha, mano. O Dudu é fogo. Perdi o bico. Olha lá, outro já com medo. O Moisés afundando. Cadê o bico? Rapaziada, não está errado. Olha lá, subiu, ó. Só vai descarregando, só. Vai, Hugo, vai, Hugo. Já sobe. Já sobe lá de onde está o Dudu ali, ó. Ou sobe daí mesmo, sei lá. Eita, rapaziadinha. Comenta aí quem você acha que vai cortar os moleques. Ou o chuecão, se você toma, hein, rojo. Olha lá. Entregando e tirando. Deixa o Dudu, vai coitar o Jairinho. Olha aí, Dudu, jovem. Olha aí, Dudu. Se você cortar, já. Tchau. Não faz nada pra você. Dudu vai coitar os moleques aqui, rapaziada. Olha lá. Olha lá, cortou. Eita, que afundada marota. Cortou. Cortou. Não vai mais nada, ó. Cortou o Jairinho. Olha lá, não vai mais nada. Se cortar, eu só falo uma coisa. Olha lá, mano. Tô marrendo por causa desse Dudu, idiota. Pode agora afundar a mão dele, filho. Olha o chuecão, olha o chuecão descer na volta. Eita, o Pipa não volta mais. O Pipa afundou. O Pipa dele afundou. Corta não, Jair. Corta não, deixei de subir dele. Olha lá, subiu, subiu. Dudu vai atrapalhar. Que bagunça. Olha a bagunça, só tá na sua linha, Rogério. Mano. Olha isso, olha isso, Bião. Olha isso, olha a loucura, velho. Os três na mesma linha, mano. Olha lá, ó. Meu Deus, velho. Tchau, tchau, Rogério. Tchau, Rogério. Hello! Hello o quê, Luco? Olha lá. Olha lá. Chuecão cortou o Rogério, ó. Hello! E aí, Jão? O cara atrapalhou, né, Rogério? É, louco. O cara do Dudu. E aí, Dudu, atrapalhou os cria? Não, foi mal, tava peito. Só com a minha, eu com a minha. O outro, o outro, o outro. Só pô, vai rancar tudo bem. O bagunça da prela, velho. Olha lá, só pipi na pipa. Olha lá quem chegou agora. Agora é Hugo e o Joãozinho. Hugo e o Joãozinho, pra ver como é que corta aí, ó. Pra vingar. Mano, que bagunça da prela, velho. Meu Deus. O que foi isso? Vai, Jão. Agora é você, Moisés. É você, Moisés. Carrega a linha, Moisés. Carrega a linha, Moisés. Não choca não, Moisés. Só levanta o seu. Não fica chocando não. E aí, rapaziada, é uma bagunça. Olha, olha, os caras tudo enrolados, ó. Mano, você tá atrapalhado, Jão. Choca não, Moisés. Choca não. Agora você toma, ó lá. Ó lá, tchau. Tchau. Eco. Nossa, o Jercão só passou, mano. Cadê o pipa do Chuecão? Olha lá, só passou, rapaziada. Cé, louco, mano. Mano, que bagunça. Mano, você é muito... Mano. Faziada, deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa as notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo. Próximo vídeo aí, vamos ver quem vai cortar o Chuecão. Vou pegar mais pipa aí. Deixa o like, ativa as notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo. Beleza, rapaziada? Passa lá no Instagram, pessoal, cabelar. Não segue muito lá. Não, vou, 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 vou gravar. Vou começar outro vídeo de você cortando o Chuecão, beleza? E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos vocês aí. Falhou.